Música Caiu um peixe, hein? Você sabe como é que tira essa carne aqui? Não valeu a pena esperar, não valeu? Escarmar com a tapão do rabo de ela e espremer Quanto nós tiramos ali? É Que peixe são esses? Esse aqui é o barano Você vende e distribui entre os amigos também, hein? Esse aqui é o seu dono, velho, não vai melhorar Felizinho Valeu a pena a pesca? Vale, sempre vale, né? Valeu Valeu Matou bastante Faz o árvore E aqui Dá licença, faz, irmão? Por favor Então, Eze O que você vai fazer? Vai pesar aí? Vai pesar ali? Vai pesar Tem que ir arrumar o jeito de pesar ali Vai pesar também Olha lá Me diz aí, mano Olha ali, ó E esse aí, qual foi o peixe que tu ganhou? O que é? A sardinha Eu ganhei Vai fazer um almoço legal Fazer dele o filé, o filé Que peixe é esse? Esse aí sou eu, bonitão, lindo É bonito mesmo, mano É, bonito E vale bastante bem esse peixe? Esse aqui é pra isca Pra pescar Ah, não é pra comer, não? Não Pescar Esse aqui é isca Pra pegar outros peixes Dá pra comer também É, também come Mas tem que ser fresquinho Tem que ser Pegar e comer Porque se deixar pra outro dia Já não Presta mais E você vai sair pra pescar? A banê Se o tempo vai ficar calmo A gente vai pescar Eu e um amigo Você leva no barco também? É Vocês saíram quanto? Ontem? Não, nós não saímos não A gente vai sair A gente vai sair a banê Ah Depois tá andando por aqui, mano Vocês saíram serem E Ou Nós Camar We Vamos Amém Ave